Fala rapaziada, tranquilidade, aqui quem tá falando é o Inês E se não me vindo a mais um vídeo aqui no meu canal E dessa vez, mano, dessa vez eu vim trazer um vídeo pra vocês de react Isso aqui, ó, reaction, mas reagindo, assistindo ao rap do Mael Pra quem não sabe quem é o Mael, você ainda vai saber quem é o Mael Pra quem já sabe quem é o Mael não vai tomar tanto spoiler Mas pra quem não sabe, mano, abaixa aquilo lá vem spoiler, tá ligado? Então se você não gosta, você pode ir lá de centralizar e provavelmente nesse vídeo você vai tomar Só que em forma de música, então eu acho que você não vai ligar muito Mas se você não gosta, só deixa gostei nesse vídeo e... e não sei, comenta aí embaixo, demorou? Mas é isso aí, sem muito enrolar vocês, vamos lá pro vídeo que eu tenho certeza que esse rap vai tá muito zica Vocês pediram muito pra mim reagir a ele, ao rap do Mael do Sting Eu acho que é Sting, é assim que se fala, Sting, por favor, tomara que eu não esteja falando esse nome errado, mano, sério Mas vamos lá pro vídeo, 1, 2, 3 e play! Espero que o fone não estoura Beleza, não estourou dessa vez? Esse sentimento de imponência A dor que eu carrego Mas eu vou abaixar um pouco, porque tá muito alto no meu ouvido, não vou ficar surto Forma a minha existência Por quê? Porque nunca me notou Elizabeth Ah, já começou bem, já hein? Já começou muito bem, já começou logo com um spoiler bem grande na cabeça assim, ó Toma, Elizabeth, nunca me notou Olha onde eu tô, tá ligado? Já começou só com um spoilerzinho bem pequenininho assim De tudo que aconteceu com o Mael E já começou bom Ah, de fundo tá o Mael, agora que eu vi É o Meliodas e de fundo o Mael Caraca, tá um bagulho bem bad, velho Caraca, mano Caraca, caraca, caraca Caraca, maluco, tu manda demais, tio Maluco, tu manda muito, 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 muito Pelo amor de Deus, que isso Mano, ele tá contando a história de Nanatsu bem contada Ainda tá rimando muito bem, mano Caraca, que louco esse rap Caraca Ele ficou bem orgulhoso agora entre os quatro sou o arcanjo Mais poderoso Nossa, tio Caraca, 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 maluco Caraca, 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 caraca meu perdão é só uma marionete eu arranco seu coração caracate meu ódio em apenas um fantoche você é amigo dele então causarei sua morte fez nossa mana meu deus mano nossa tio eu sou um mandamento do amor tendo a minha graça todos vocês serão punidos eu sou um anjo caído eu sou um anjo eu sou um anjo por favor eu sou um mandamento do amor caraca meu perdão você que fez isso comigo e te esmago seu coração caraca mano mano manda muito bem velho na moral na mo esse cara manda bem demais velho sério eu gostei muito o rap dele ainda mais porque ele conta a história do anime na verdade não do anime né mas é uma história do mangá e tipo cantando velho e ele tem um monte de outros raps também mano isso é muito irado velho na moral se vocês querem que eu reaja a outro rap comenta aí embaixo e deixa o gostei nesse vídeo esse vídeo tem que bater pelo menos uns 5 mil gostei pra me trazer mais velho mas só que esse cara manja muito mano tu é muito zika velho parabéns mano parabéns se algum dia esse vídeo chegar até ele cara eu quero que você saiba que você é muito zika mesmo no rap mas eu vou ficando por aqui caça e gostar deixa o gostei pra mais deixa o comentário para todos os comentários abraços falou tchau e fui tchau tchau